Oi galera, aqui é o Chapo. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Beleza? Esse vídeo vai ser o corte da live de ontem, junto com o Japa e com o Felipe, tá? Beleza? Numa partida que a gente jogou ontem, que ficou da hora. Não sei se ficou da hora, eu acho que ficou da hora, entendeu? Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra dar uma força pra nós e bom vídeo. Tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro. Japa, aqui, aqui nessa casa aqui. Aqui, 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 vai, 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 vai. Ai meu Deus, sobe. Ui, ui, ui. Cadê ele, mano? Aqui, aqui dentro. Troca de arma, essa arma é muito lenta. Nossa Senhora. Ai, 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 ai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, mano. Meu Deus, o Japa me matou, velho. O Japa me matou, mano. Meu Deus do céu, eu tava atirando no cara, o cara me matou, velho, se foder. Puta merda, não, 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 não. Puta merda. Aqui, nossa, de novo, atrás, atrás, Japa, atrás, Japa. Ah, morri. Urra, urra. Puta merda. Mano, eu dei um tiro ao meu Deus. Esse é o tal do mula. Ai, ai, mano. Eu esqueci que tem essa merda, mano. Você passa na minha frente, eu senti o tiro nessa caramba. Sim, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Ô, Felipe, deixa eu te contar uma. Esses dias atrás, eu fui gravar com o Japa. Fui gravar, né? Aí, ele morria sempre na primeira fase e eu continuava jogando. Ai, eu pensei, nossa, eu vou brilhar no canal do cara, né? Ai, eu fui falar, quando que vai ser o vídeo? Falou, bota a fé que não gravou. Mentiroso, caralho. Lucas Lima, não sabia que o Sasuke era heteroflex. Não, não entendi. Ó, o nome do Cleitinho da vez é Wesley95. Vai me bater, velho. Nossa, como você fez isso? Nossa. Ai, ai, ai. Ô, você aperta a X e pula. Uau. Uau. Não, você aperta a X e dá o suco. Aperta a X e pula. Aperta a X e pula. Lucas Lima, duvido você matar os caras tudo. Nossa. Se os meus amigos me matam. O que você pôs no título da live? Tá escrito live hashtag 4 puttb com os inscritos. Não sei nem se eu escrevi certo o nome do jogo. Me tirou. P.U.B.G. P.U.B.G. Tá certo, tá certo. A gente não quer escrever errado o nome da porra do live. Agora tá todo mundo pulando e socando. Sim. O louco pulando e socando. Eeeh. Eeeh, baitô. É, uai. Tá se entregando aí. Tá, vamos seguir o japa. Vamos seguir o japa. Ficou meia noite, né, Zé? Agora pode falar. Vamos seguir o japa. Ninguém vai seguir o... Quem tá me seguindo, mano? Pra que tem que ser muito deficiente pra me seguir? Deve ser o doidão lá. Deve ser o cretinho. Mano, ninguém tá seguindo ninguém, mano. Ninguém tá seguindo ninguém. Ah, eu pulei, eu pulei. Teu cu. Sério? Pulei. É mentira! Pulei, né? Ah, pulei também, pulei também. Cadê? Como é que eu vou saber? Não sei, vai aí, vai aí que eu tô indo. Cês tão me vendo? Cê tá. Tô. 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 Se você pula, cê tá embaixo, né, animal? Ó, nem sempre. Eu vou cair aqui, mano. Aí pular pra cima, de certo? O Lucas Lima comentou, você sabia? Não, eu não sabia, Lucas. Fiquei sabendo agora. Você sabia outro canal. Tá no canal errado. Vai! Tô dentro dessa casa aqui, ó. Tá, foda-se. Eita porra! Nossa, brincadeira, brincadeira. Nossa, cara, que desumildade. Eu só fui tentar pular, eu caí no bagulho. Puff! O serdeiro tá tentando te dar uma machadada. Não, não foi nele, não. Eu achei que era o... Como é que é? Como é que é que você tá fazendo aí? Eu não achei que era bom, hein, mano. Ó, eu, cara. Gil, eu falei, tá possesso de ódio. Muito box, então. Muito box, então. Cara, dele saca uma foice de corda a cabeça fora. Dessa vez eu tô só na mão, né? Eu acertei, droga! O Lucas comentou aqui. O que é Cleitinho? Cleitinho é uma piada interna nossa, da primeira partida. Cleitinho, ó o pau no cu. Cleitinho, ele via a gente... Caraca, eu tô correndo atrás de mim com a foice, piada. Me ajuda. Vai parar? Vai parar? Vai parar? Vai parar, Felipe? Vai falar? Vai parar, Felipe? Vai parar que essa bosta... Vai parar? Vai ter que dar um HS. Vai ter que dar um HS se não parar. Só pra você parar. Você me deu um tiro. Vou ter que reviver. E par de putaria. Par de putaria. Eu falei. Eu falei, vou ter que dar um HS se você não parar. E ele me deu um tiro. Eu só dei um headshot nele. Só pra se ligar, só pra se ligar. Pra ficar esperto. Não só pra ficar esperto. Que jogo é esse? É Pudby. Olha aí, olha aí, olha aí. Nossa Senhora. Lucas Lima. Esse jogo aqui é o Pudby. Free Fire de gente mais corno possível. Vai tomar no cu. Aí. Agora vai o Japão. Tô foicado no meio do cu. Nossa, não vai parar? Não vai parar? Felipe. Felipe. Não tô fazendo nada, mano. Olha, olha. Para, 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 para. Para, velho. O que que deu? Você não vai parar, Felipe? Você não vai parar, Felipe? Não vai parar, Felipe? Não vai parar? Não vai parar? Não vai parar? Felipe? Não vai parar? Eu falei pra você parar, Felipe? Só pra se ligar, Felipe. Já falei pra você parar com essa putaria? Ah, eu vou ter... Eu vou ter que fazer um corte disso aqui pra postar, mano. Tá muito massa. Já avisei que vai dar merda aí. Felipe, para de putaria. Senão eu vou ter que colocar... Puta merda. O cara te deu um soco. Foda-se. Você vai morrer. O cara te deu um soco e foda-se. Olha, ele só tá esperando ter que viver a pedra. Faz o coto, caralho. Para, para. Para, mano. Japa, para. Para, Japa. Para, para. 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 Para com essa porra aí, meu irmão. Nossa, eu já tava com a doze mirada na tua bunda, já. Mata o Felipe e não revive. Nossa. Olha lá o Lucas Lima falou assim. Mata o Felipe e não revive. Não. Aí não, né, Lucas? Eu cobro. Olha lá, o Japa pegou o carrinho e deu a fuga na dona de casa. Pare, Felipe. Ô, caralho. Pare, vamos dar um rolê. Pare, pare. Vai, vai. Vamos dar um rolê. Vamos deixar o Cleitinho pra trás. Olha lá. Foi, foda-se. Tchau, Cleitinho. Foi. Tchau. Olha lá. Coitadinho. Ele tá atirando em nós. Filha da puta. Vamos lá matar ele. Ele atirou em nós. Ele atirou em nós. Ele atirou em nós. Pão no cu. Ele vai matar um de nós, viado. Não, não. Nossa, senhora. Esse carro escorrega muito. É, tá na lona de sabão, certo? Não. O Cleitinho na rodada. Filha da puta. Matou um. Matou um. Cadê o cara? Cadê o cara? Tá aqui em cima. Bolinha. Aperta a bolinha. Filha da puta. Pronto. Só pra se ligar. Não, eu vou matar ele. Vamos, vamos, vamos subir aqui. Vamos, vamos, vamos subir aqui. Revive ele, revive ele e matou de novo. Eu vou reviver e você dá um soco nele. Vem cá, vem cá, vem cá. Como que sobe aqui? Eu não sei como que sobe. Vou pro lado, vou pro lado. Ih, aqui, aqui, aqui. Você parece burro? Aqui, aqui. Pega o Cleitinho, Luca. Vamos pegar o Cleitinho. Cadê? Deixa eu reviver ele. Vai, vou reviver, vou reviver. Nossa, nós somos muito cuzão. Pera aí. Cinco, quatro, três, dois. O cara tá pronto já. Vai, vai. Vai, de novo, de novo, de novo. Nossa senhora, essa live tá muito incrível. Ah, meu Deus do céu. Boa, 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 vai. Vai. Não aconteceu, não. Tô nem tempo. Para, 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 para. Para, cara. Que eu tô revivendo ele. Olha lá, contato com o inimigo a longa distância, ele falou. Para, véi. Vou acabar com o sofrimento dele. Vou acabar com o sofrimento dele. Calma, calma, calma. Pronto. E morreu. Ih, vou saquear ele. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Puta merda, puta merda. Ai, morri. Meu Deus. Meu Deus. É karma. É karma. É karma, é karma. É karma. Sim, Lucas, nós somos do mal. Mas ele foi muito mais do mal. Cadê o? Quem que tá vivo? O Filipe tá vivo? O Filipe matou o Filipe de longe. Puta merda. O cara já tinha quitado a partida e nós aqui moscando. Eu vi, eu vi esses dois matando ele. Ele vai lá, vai lá, ele vai lá e reporta, nós denuncia, né? Acho que eu fiz o que? 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 Meio, gente. Cês são tudo do mal, gente. Viu? Ninguém mandou matar o Cleitinho. Verdade, Lucas. Verdade, Lucas. Ninguém mandou matar o Cleitinho. Não, o Cleitinho foi vacilando. Nós fomos dar fuga e ele tentou matar nós. Ai, é verdade. Agora que eu lembrei que ele tinha matado o Filipe. Ó, Zagarras, FF. E aí? E aí, mano? Suave? Ela é jogador de Free Fire. É, provavelmente. O Filipe dá pronto, dá pronto. Caralho. Mano, se jogador de Free Fire é corno, imagina nós, mano. Meu Deus do céu. Tamo jogando put. Ah, mano, mas isso aqui nós só estamos jogando é porque, assim, não sei. Você também não sei.